Oi, eu tô pulindo! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Giovana Eu sou a Maria Carinhela Jovem Já começou! Eu sou a Discord, lá! Então, gente, o dia de hoje é Jogo da Discord Temos, olha, várias plaquinhas Amiga, confiável Criativo, inteligente Milhões Faz o memes Essas aqui são as boas Agora as ruins são Egoísta Sem personalidade Centavos Fala muito e faz pouco E ponta! Já tá segurando sua plaquinha aqui? Não vai, não vai Come só a Discord, já! Ai, gente, eu não vou receber Essa plaquinha aqui, tá bom? Uma homenagem maior para o menino Estou de gravar ela É, eu jogava Jogava de 30 centavos, né? Esquece! Então, gente, muito like, inscreva no canal, compartilha o vídeo, manda para todo mundo Porque vai ter mais brindezinho, né? Vamos ver aqui Eu acho que esse vídeo tem que ser o último do dia É Porque esse é o terceiro que a gente grava hoje Aí, o que vai acontecer? Mas há muitos outros vídeos A gente vai ficar dançando Todo mundo de cara é feia Fazer um parto para que ninguém chorar E o pior é que não é gêmeo, né? A gente vai ter que escolher entre quatro gêmeos Então, gente, é assim Eu vou escolher duas pessoas Vou dar um exemplo A Mariana e a Sofinha Aí, a Mariana, eu dou uma plaquinha boa E para a Sofinha, eu dou uma plaquinha boa Meu Deus, não! É só um exemplo Ah, é só uma plaquinha? É só um exemplo É uma plaquinha pra casa Que bom, tá? Gente do céu Ah! Só que aí, você tem que ir para duas pessoas Eu vou ter que ter uma outra Legal, legal, legal Nossa! Já sei! Gente, olha Vai! Do maior para o menor Pode ser? Tá, o Gabriel começa Eu começo, então Vamos ver Vamos ver as plaquinhas Vamos ver, então Primeira coisa que eu vou chamar o Vinicius Começou, começou Se tiver aqui, eu vou levar para casa Fique, fique aqui Começou, uma palhaçada E a outra plaquinha que eu vou dar É É, eu vou dar Vai me dificultar isso Deve só ver o que é que eu vou fazer Vai! Porque, tipo assim Eu queria dar uma plaquinha Para as gêmeas Só que se eu chamar uma aqui A outra vai ficar bolada Então eu não vou chamar nenhuma delas Nossa! Não, tem que ir pela tua cabeça É É Mas tem a minha cabeça É a influição maluca tua em alma É É que é um jogo Cada um por sempre Mas você tá com medo Por que? Vou chamar... Aqui não importa se são irmãos Se são irmãs ou irmãs não É Aqui é a janela que eles foram lendo Eu vou chamar a Pietra Ihhh Vem, meu clima, vem Ihhh, Pietra Vamos lá Pro Vinicius Vai, vai, vai Eu vou dar Unidunitei, vai Eu vou... Unidunitei? Minha vez, minha vez Vou dar Centavos Centavos Graças à vontade Porque não vale um real Ehhhh Graças à vontade Que boa Não vale um real Então vou dar de centavos pra eles Gente Cineféu, galera assessment Eu acho o seguinte Acho que quem não vale nada É o Gabriel Eeeee Porque não vale nada Não vale nada Não vale um um real Vale um real Não fico aqui pra fazer fotinho depois eu vou dar pra Pinheita a de Amiga porque ela é amiga geral e é isso e não fique com cima agora é a vida do Viniciliano já prometeu já fica aí eu vou até ficar aqui que eu sei que ele vai me esconder tá ruim mas eu vou até ficar aqui já pode ficar aí mesmo pode só aprender pode ficar aqui relaxado que eu vou chamar um eu vou chamar um eu vou chamar um eu vou chamar a Jamila aqui eu vou começar a falar do Gabriel que ele vai te levar plaquinha de egoísta entendeu não divide as coisas ele dividiu o útero comigo eu dividi o útero mas ele é o egoísta que não divide as coisas comigo eu vou entregar a plaquinha de confiar porque ela é uma amiga confiável que a gente pode contar as coisas que ela não conta pra ninguém entendeu confiável então façam a foto de vocês aí vai agora é quem é Jamila? Jamila! é porque tu já foi né? é porque tu já foi né? cala a boca gente, depois da Jamila é quem? não sei é... é depois de quem não escolher né gente? é depois de quem não escolher? não, é melhor que eu vai! ah tá aí na ordem? é de melhor pra maior vai! calma te perguntar é de melhor pra gente 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 não existe ou é de melhor pra gente é de melhor pra gente Calma aí, calma aí, por que que... Ah, trocaram assim, ó, egoísta e confiado. Pode ficar em cima do muro, não, hein? É, é exatamente... É só o jogo, gente. É ruim na mão. E vem agir. Eita, meu amor. Vou começar com planta, que eu vou dar uma pietra. Ah, tá. É boa, e tá do lado ruim, ela é mais ou menos. É porque assim, depende do... E ela gostou, né? A pega vai vir a natureza. Vai vir a natureza, eu sou vegana. Vai vir a natureza. Gente, eu sou vegana. Vegana. E pra ti, eu vou pôr que ela é muita amiga. Ah, muito obrigada, eu sou amiga. Eu já sei, hein? Eu já sou amiga, todo o tempo. Pode, pode, pode. Eu vou fazer pra vocês, vai. A nossa foto, gente, podem fazer mesmo. Vai. Tá bom. Eu vou chamar aqui... Ai, senhor. Eu vou chamar a Sofia. Sofia, primeira vez, eu pode. Sofia. E vou chamar, deixa eu ver aqui. Pô, já veio pro lado ruim, né? Não gostei, já não gostei. Não gostei. Vou chamar aqui... Ah, gente, dá uma danção. Ai, gente. O Gabriel. Eu vou declarar a guerra. O declarar a guerra. Eu vou dar a plaquinha de centavos para o Gabriel. Porque a soldadinha dele é de centavos. É isso. E ele não vale um real. Ele não vale nem dez centavos, gente. Mas tudo bem. Nossa. Vamos falar de verdade. Pra Sofia, eu vou dar de milhões. Ah, legal. Ela é de milhões, sabe? Tá vendo, Mari? Tá vendo? Aí, ó. Não, eu acho assim, que tá representando aqui os irmãos, né? Então... Já vemos aqui os gêmeos que as gêmeas gostam, né? Que a de centavos do Gabriel Milão e da Sofia. Tá vendo? Então a Mari e o Gabriel estão vendo essa foto. Eu quis dizer que os gêmeos são centavos. E as gêmeas são melhores, entendeu? É, claro, claro. Entendi. Vem fazer a foto aqui, Sussu. Vai! Legal, tá funcionando, Mari. Mari, se eu fosse você, ia agora mexer o lucro. Sou eu, Sussu? Não, não. Mari. Não, amiga. Meta o lucro. Ih, quero só ver. Pietra e Jamil. Iiiiih! Eu vou ficar com o Rui, né? Afrontosa. Será que ela vai pegar o meu aqui? Porque eu já sei. Afrontosa. Mariana declarou o quê? Aê! Essa é a sua mais coisa pra mim. Amiga, é só por uma coisa que eu vejo. Que é diferente de como é na vida real. Agora é muito bom, né? Agora é pra saber, né? O que você vê? Nada demais, mas é porque, tipo assim... Ah, gente, não tem como esboa pra mim. Mas aí eu... Agora eu... Vídeo, recebi duas boas, então. Vai, passa uma ebote. Recebi duas boas e uma ruim da Jamili. Ó, guardei. Um do capotão, galera. Sou eu, gente? Pode ir, Sofia, vai lá. Pode ir, Soara. Vamos lá. Gente, eu já sei. Vai, vai, vai. Eu, gente, ative as explicações, entendeu? Não leve pro coração, vai pra cá a Jamili e a Dia. Eu tenho explicações pra dar a platinha, não tô dando com o papel mutinho. Eu vou dar uma placa de fala muito e faz pouco pra Jamili. Eu fico vendo seus status, tô dando pra fazer uma montagem de coisa. Ah, não. Não vai, 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 não vai. Eu não ouvi nada. Ah, depois eu falo, então. Não vou chorar, porque senão... É de garotinho, né? Ih, tá lá, Paxé. Ih, não, não, não vai ser nada assim, não. Vai chegar no garoto. Vai chegar no garoto. Tô ligado, tô ligado nesses assuntos aí. Ai, gente. A Giovanna é confiável? Olha, pra mim ela é. A gente tá louca? Essa pessoa tá maluca? Agora, potinho, potinho. Bom, foi todo mundo, foi todo mundo? Não. Marieta. Piquinha. Piquinha. Piquinha, tá ao contrário, gente. É o celular, gente. Vamos lá. Ai, gente, ó, eu vou conversar. É muito difícil, desculpa, mas só duas pessoas e uma tem que só dar uma boa. Mas, tudo bem, eu vou chamar aqui a Mariana. Iiii. Mariana. Bota a roupa pra ela, bota a roupa pra ela. E eu vou chamar a Janine. Iiii. A Janine já fica aqui, gente, que todo mundo quer escolher. A Janine já fica aqui, gente, que todo mundo quer escolher. A Janine vai ficar aqui no meio, ó. Vamos lá, gente. É, ai, gente, sério, por favor, não lembre-se pro coração, é só uma brincadeira, tá? É, vamos lá. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu vou dar a placa de... Então, é mentira? Confiável. Então, não é pro coração, então não sou confiável? É confiável. Não, não é. Mas boa, mas boa, é verdade. Não é confiável. E eu vou dar a placa de... Revanche, dar uma planta. Até que enfim, eu queria ter uma placa boa. Eu vou dar agora a placa de... Planta para a Janine. Senti um pouquinho de... Senti um pouquinho de... De engança. De engança, né? Não, gente, não é isso. É porque eu já tava pensando assim, mais ou menos, em que eu ia dar. Só que é muito ruim eu depois escolher só uma pessoa para dar bom, senão eu iria dar. Pra Janine, ia dar pro Gabriel, o Vinicius, eu ia escolher, então ia dar pra ele. Eu ia dar pra ele, eu ia, eu ia, eu ia escolher. Só que é muito difícil, gente. É, então assim, foi isso. Tem que fazer a flotida. A flotida, a flotida. Beijo da todo mundo então agora. É, rapaziada. Vamos, se ama, gente. Com esse climão. Sim, todo mundo se ama. Sim, segue pro vídeo. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau. Bem, bem, bem. Tchau. 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 Tchau.